A linguagem musical exige, precisa de uma escuta. O que é contraditório é que o fato de a gente ter ponderado pouco a respeito dessa relação entre essas duas palavras acabou fazendo com que a gente utilizasse essas duas expressões como sinônimos e elas não são sinônimos. Nós nos referimos à plateia de uma sala de concertos ou à audiência de um programa de rádio como ouvintes. E na verdade tudo que eles não são, eles não são ouvintes, eles são escutadores, eles estão escutando, eles estão necessariamente prestando atenção. Ou tem uma concepção na comunicação que menospreza essa capacidade do ouvinte de ouvir criticamente, ou seja, escutar, escutar criticamente, escutar, prestando atenção. E cabe então ao emissor manter a atenção dessa pessoa que está simplesmente ouvindo para que ela escute de acordo com aquilo que eu estou dizendo, e não de acordo com aquilo que ela quer dizer. Essa é uma teoria bastante cruel da comunicação, que coloca o espectador, o ouvinte como um ente passivo, exonerando completamente da responsabilidade sobre aquilo que ele entende. De fato a gente tem algumas teorias mais modernas da comunicação que indicam que o ouvinte, que o receptor da informação pode ser modulado, pode ser manipulado de várias maneiras, mas disso depende de uma concepção determinada a respeito do que é esse ouvinte.